Você sonhou que via mecânicos de automóveis desconhecidos no seu sonho? Então, quando você vir mecânicos de veículos leves, veículos pesados, você está vendo guias espirituais. Se você interagiu com eles normalmente, ou agradavelmente, ou positivamente, então o sonho está querendo dizer que eles estão em seu benefício, em seu favor. Eles estão trabalhando por você. Se você sonhar que vir reparadores no seu sonho, que você não conhece o rosto deles, eles são guias espirituais. Agora, o trabalho dos guias espirituais podem ser de longa duração ou de curta duração. Porque a interferência deles na vida do sonhador é geral, é no todo. Pode compreender um período de sete anos como um período de sete dias ou de sete meses. Quando os reparadores, os técnicos e motores aparecem em nossos sonhos, e que você não os conhece na vida real, eles estão representando forças espirituais, guias espirituais que trabalham por você para reparar coisas importantes nesta dimensão. Coisas das quais você precisa e são importantes para você. Então, o que eles estão fazendo lá no sonho, na nossa vida de vigília, na vida real, eles estão reparando coisas importantes para nós, que nós precisamos muito. E elas podem ser de longa duração ou de curta duração, depende muito. O que são os motores? Os motores são forças vitais, são chi, são a própria vida da pessoa. E quando os reparadores aparecem em sonho com seus rostos desconhecidos, eles estão representando aí o GPS, que são os guardiões. guardiões, são o grupo de espíritos designados pela escala divina. Guardiões, protetores e simpatizantes, GPS. Eles são espíritos que ajudam as pessoas que aceitam ser ajudadas. Mas é um sonho muito bom. É um sonho que trata da expansão do crescimento e da sua expansão do seu crescimento como um todo. Não só crescimento de dizer, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa. Estes mecânicos que você viu no sonho, estes reparadores, eles estão te ajudando a fazer reparos que preparam você para outras dimensões também. Porque a finalidade é para que você se torne mais sábio, mais preparado, mais poderoso em discernimento. Também trata ali da expansão da consciência. E você com certeza está fazendo uma evolução tremenda. Mas no todo, pessoal, quando você entrar para a próxima dimensão, você já vai entrar com uma carga de karma bem menos leve. A sua dívida será bem menor, pode ter certeza. E você vai estar mais preparado, mais sábio, mais encorajado para a próxima dimensão. Mas é um sonho muito bom, agradeça. Então somente agradeça porque é um sonho muito joia. Prezado internauta, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe e se inscreva. Terei o maior prazer em interagir com você nos comentários aqui do YouTube. Gratidão por assistir o meu vídeo.